Atenção! Atenção! O Afaiate está recebendo pedidos para as roupas de primavera! Erra! Elas estarão prontas até a próxima semana para o meu primeiro show de moda Smurf anual. Qual é o seu pedido, por favor? Eu quero uma coisa que me faça parecer mais sábio. Se isso for possível, né? Isso é muito fácil. Próximo... O bebê precisa de algo que o mantenha seco. Bebê Smurf, cada ponto que eu der na sua roupa vai estar cheio de ternura. Costura, costura o dia inteiro. Tenho que costurar direito. Roupas pros meus amiguinhos. Todas feitas com muito carinho. Quanto mais costuro, mais eu canso. Estou precisando de um descanso. São roupas pra presentear, mas só eu pra costurar. Ah... Nunca terminaria tempo para o show de moda. Eu queria que o papai Smurf estivesse aqui para lhe pedir um conselho. Se é conselho que você quer, Alfaiate, acaba de chegar o seu conselheiro Smurf gênio. Você é mais o que entende de moda. Você está brincando? Veja como eu combinei minha roupa com os meus óculos. Eu sou o gênio da moda. Então, qual é o seu problema, hein? Eu garanto, Alfaiate. Se o papai Smurf estivesse aqui, ele faria exatamente a mesma coisa. Um simples encanto, muito bem feito, e seus problemas acabarão. Vamos ver. Abelhas mágicas, abóboras mágicas, acelgas mágicas, agulhas mágicas. Viu só? Eu disse que resolveria o seu problema. Uma agulha mágica vai fazer a costura por você. Mas, gênio, eu não... Confia em mim, Alfaiate. Confia em mim. Agulha, agulha, forte como aço. Faço o que eu digo, faço o que eu faço. Andiope, bandipila, linha e agulha ganhem vida. Costura, costura. Costura, costura. Está viva! Está viva! Eu, Smurf gênio, dei a vida a um objeto inanimado. Costura, costura. Agora nós temos que fazer o grande teste. Aham. Smurfs, é com grande humildade que apresento a vocês a criação mais brilhante jamais vista. Do gênio e do Alfaiate Agulha Mágica. Smurf e Fominha, gostaria de um avental novo para cada dia da semana? Por mim, tudo bem. Vai, agulha mágica. Vai, vai, vai. Vai, agulha mágica. Vai, vai, vai. Costura, costura. Costura, costura. Nossa, essa coisa costura mais rápido do que eu como. Eu como rápido. Eu sou um gênio, eu sou um gênio, eu sou um gênio. Costura, costura, costura. Sabe, agulha mágica costurar fraldas para o bebê é realmente especial. É importante colocar carinho em cada ponto que dermos. Oi, Alfaiate. Oi, Smurfette. Eu posso te ajudar hoje? Eu tenho esse vestido que precisa de conserto. Eu devolvo a você essa tarde. Ah, tudo bem, Alfaiate. Eu vou pedir pra agulha mágica fazer isso pra mim. Costure, agulha mágica. Costure, costure, costure. Vai, agulha mágica. Vai, vai, vai. Costura, costura. Costura, costura. Oh, ficou lindo. Eu volto logo, obrigada. Oh, claro. Quando quiser, Smurfette. Estou entrando, estou entrando. Alfaiate, eu preciso de 100 capas de livros pras minhas edições ilustradas do Superdiário do Gênio. E você quer que a agulha mágica faça isso pra você? É claro. A velocidade e talento dela são incomparáveis. Graças a minha genialidade, você, Smurfy Alfaiate, nunca terá que trabalhar de novo. A menos é claro que você queira. A menos é claro que você queira. Meus amigos, vou provar que eu, Smurfy Alfaiate, posso costurar tão rápido quanto aquela agulha mágica. Não pode, não pode nada. Em seus lugares, preparados. Vai, Alfaiate. Você consegue. Costure, agulhinha. Costure mais, mais, mais. Vai, agulha mágica. Vai, vai, vai. Costura, costura. Costura, costura. É isso aí, Alfaiate. Vai, Alfaiate, vai. Costura, costura. O tempo acabou. Eu acabei, eu acabei. Com certeza acabou. Ah, olha só. Está claro, com a lente do meu óculos, que a agulha mágica é o Alfaiate do futuro. Ah, olha só. Oh, os Smurfy não precisam mais de mim. Acho que vou desistir do trabalho e assumir algum hobby para passar o tempo. Como o bordado. Bebê Smurfy, o que foi? Minha nossa, Alfaiate. Eu não sei. Eu coloquei no bebê a fralda feita pela agulha mágica e desde então o bebê não para de chorar. Tadinho do bebê. Talvez se sinta melhor em uma fralda feita pelo Alfaiate. Ah, bebê Smurfy, você sabe a diferença. Você sente o meu carinho Smurfy? Smurfy, Alfaiate, está cometendo um grande erro. Se você reverter o encanto da minha... Ah, quer dizer, da nossa agulha mágica, vai ter que voltar a trabalhar. Eu quero voltar a trabalhar, gênio. Agora, vai me ajudar ou não? Bom... Tá legal, Alfaiate. Mas vai se arrepender. Segundo os meus cálculos, se disser o encanto de trás pra frente, o poder mágico desaparecerá. Ah, ou vou tentar qualquer coisa. Lá vai. Agulha, agulha, forte como aço. Faça o que eu digo, faça o que eu faço. Andiope, banibila. Linha e agulha, ganhem vida! Agulha, agulha, agulha! Olha só o que você fez! Transformou minha maravilhosa agulha mágica numa agulha de... Agulha, agulha, agulha! Eu estou meio em dúvida sobre as roupas que a agulha mágica costurou para nós. Eu também! Agulha, 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 agulha! Agulha, 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 agulha! Como ousa descosturar minhas roupas! Agulha, 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 agulha! Está vendo? Qualquer coisa cai bem em mim. Agulha, 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 agulha! Eu odeio agulha, agulha, agulha! Ah, como é bom voltar pra casa! Agulha, 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 agulha! O que é isso? Ah, eu posso explicar tudinho, papai Smurf. Oh, não! Papai Smurf! Papai Smurf! Eu estava praticando minha corneta quando vi a agulha mágica indo para a barragem! Papai Smurf! Ah, não! Agulha, 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 agulha! Rápido, alfaiate, pegue seu pedaço de tecido mais brilhante. Sim, papai Smurf! Vamos usá-lo para atrair agulha para um palheiro. Palheiro? Sim, é o único jeito de tirar do poder de uma agulha mágica. Agulha, 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 agulha! O tecido, papai Smurf! Bom trabalho, Smurf! Agora vamos para a fazenda Nauvin. Nananana, agulha, 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 ag Agulha! 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 Agulha no palheiro, que seu poder acabe inteiro. É hora de remendar o que você fez. Seus poderes mágicos acabam de vez. Agulha, agulha, agulha... Está tudo bem? Está tudo ótimo, Papai Smurf! E aposto que eu sou o primeiro Smurf a achar uma agulha em um palheiro! É! Alfa Yacht! Obrigado e bem-vindos ao meu primeiro show de moda Smurf anual Já que todos são especiais, eu tentei dar a cada um de vocês um visual único para a primavera Meu primeiro modelo Smurf Jocker e ele está vestindo a nova surpresa da primavera E agora a estrela do nosso desfile de primavera, o bebê Smurf O bebê está usando a minha última criação em fraldas, eu chamo de visual seco Viva o bebê! Viva o alfaiate! Eu tenho que admitir, realmente o alfaiate se superou esse ano É verdade, nada se compara ao carinho do Smurf alfaiate Agulha, agulha, agulha! Agulha, agulha, agulha! Ah, não! De novo, não! Agulha, agulha, agulha! Eu peguei vocês! Agulha, agulha, agulha! Agulha, agulha, agulha! Agulha, 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 ag Oh, minha roupa está toda molhada. Não se preocupe, Smurfette. Eu te ajudo. Muito obrigada por sua ajuda, desastrado. Vocês viram isso? Não é a coisa mais Smurf que vocês já... Está chovendo aos baldes agora. É sempre a mesma coisa. Todos os Smurfs reclamam do clima. Não podemos fazer nada para mudá-lo. Espera! Que tal fazer uma máquina Smurf do clima? Yes! Será a maior invenção até agora. Finalmente, os Smurfs vão controlar o clima. Oi, habilidoso. Para onde você vai? Para o velho moinho. Fazer a chuva parar. É claro, habilidoso. É claro. Isso. Tudo pronto. Ah, oi, papai Smurf. Olá, outra máquina nova, habilidoso. E essa para que serve? Eu vou mostrar. Agora está chovendo muito para o nosso piquenique. Então, eu vou pedir um dia de sol. Prontinho. O dia perfeito para o nosso piquenique. Habilidoso, realmente, essa sua máquina é totalmente incrível. Só não sei se é correto enganar desse jeito a natureza. Não se preocupe, papai Smurf. De agora em diante, mudar o clima é uma brisa. Tudo bem. Escolha o clima ideal e todos nós teremos o nosso piquenique. Ai, desliga isso! É pra já. Adeus. Adeus, meus amigos que partem com tamanha doçura. Não vem para o nosso piquenique, Smurf poeta? Não, não. Eu ficarei aqui para que possa compor uma ode ao nosso sol. Você que sabe. Lá, 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 lá. Ah, se eu conseguisse encontrar um jeito mais simples de regá-las... Espere um pouco. Bom, pensando bem, acho que tem um jeito bem mais simples. Lá, 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 lá. Que lugar ótimo para o nosso piquenique. Oh, é tão lindo! Primeiro vamos nadar! E descansar. E depois comer. Ah, e depois descansar. Gênio, não vai precisar do guarda-chuva. Habilidoso, eu sempre digo que quem diz cuidado nunca diz coitado. Além do mais, o clima pode mudar muito, e aí... Com a minha máquina Smurf do clima não vai, eu garanto. Eu vou dar um jeito de regar minhas alfaces sedentas. Acho que primeiro eu puxo a alavanca. Uma ode ao sol. Oh, sol glorioso, tão quente e brilhante. Essa máquina será um grande avanço para a agricultura. Essa chuva está estragando meu poema. A máquina do clima deve estar funcionando mal. Eu vou ajustar os controles para sol forte. Pronto, viu, papai Smurf? Era uma nuvem passageira. Eu disse que podia contar com a minha máquina do clima. Eu odeio contar. Tanto, Smurf, aquela chuva maravilhosa já passou. Eu vou ajustar aquela máquina para a tempestade agora mesmo. Segundo ato. Oh, sol glorioso, tão quente. Brilhante! Eu acho que vou ajustá-la para a onda de calor. É isso aí, plantinhas. Continuem crescendo. Quem está aumentando calor? Bom, agora eu vou recitar minha ode bem aqui para não ser mais interrompido. Oh, sol glorioso, tão quente e brilhante. Ah, então era você. Poeta, você andou mexendo nessa máquina do clima? É claro que sim. A luz do sol tem um efeito iluminador sobre minha poesia. Mas eu preciso de um efeito de irrigação nas minhas plantas. Ah, não precisa não. Eu cheguei primeiro. Mantenha suas mãos de poeta fora daqui. Era só o que faltava. Meu guarda-chuva enferrou. Agora parou. Ah, não. Enferrou de novo. Habilidoso, eu acho que existem alguns detalhes que você não estudou na sua máquina do clima. Eu quero chuva. E eu quero sol. Eu disse chuva. Sol. Chuva. Sol. Chuva. Não, sol. Não, chuva. Não, sol. Puxa, de repente o calor aumentou demais. Ah, é o clima perfeito para um mergulho no lago. Vamos lá, o último recolhe o lixo. Ei, o lago congelou. Meu bumbum também. Bem, veja um lado bom. Podemos patinar no gelo. Sol. Chuva. Sol. Chuva. Chuva. Isso já está ficando fora de controle. Meus controles estão presos. Temos que fazer alguma coisa, antes que tudo piore. É melhor contarmos tudo ao papai Smurf. Santo Smurf, eu nunca vi o rio tão cheio. Olha, lá vem o habilidoso e os outros. Que bom que vieram. Habilidoso, venha rápido, vamos. É a sua máquina. O que foi? Bom, nós tivemos uma pequena discussão e... E acho que nós mudamos os controles um pouquinho, sabe? É, bom, foi só um pouco. E eles ficaram um pouco quebradinhos. Eu sabia. Não fiquem aí parados. Vamos consertá-la. Cuidado com esse tronco. Saiam da ponte! Salvem suas vidas! Segura aí, habilidoso. Pegamos você. Todos juntos agora, Smurfs. Puxa! Puxa! Vamos! Smurfs, temos que achar um outro jeito de atravessar o rio. Será uma viagem longa e difícil. Então fiquem juntos. O crime está sempre mudando. Foi exatamente por isso que eu trouxe o guarda-chuva. Cuidado nunca é demais. Eu sempre digo, quem diz cuidado, não diz coitado. Em termos comuns, seria... Esperem por mim! Oh, essa chuva está acabando com o meu cabelo. Ei, quem apagou as luzes? Relaxe, pessoal. É só um nevoeiro. Oh, puxa vida, está muito forte. É, sim. Melhor andar com cuidado. Deixa eu ver. Ah, o sabor é maravilhoso. Estão escutando? Que barulho estranho é esse? Ah, eu não sei. Surpresa! É lama! Eu odeio lama. Corrigindo, isso é lama congelada. Eu odeio duas vezes lama congelada. Veja por esse lado, papai Smurf. Pelo menos a máquina não vai piorar as coisas. Ei! 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 O que você disse mesmo? Oh, não! Eu quero ir pra casa. Nós nunca iremos pra casa. A menina hoje, tudo isso é por sua culpa e sua máquina do clima. Minha? E quanto ao poeta e o fazendeiro? Eu sou inocente. Não. O verdadeiro culpado é o Smurf fazendeiro. Ah, é? É sim. Já chega! Parem! Já temos problemas bastante com coisas assim. Agora tratem de se comportar bem e vamos andando. Ai, mas que calor! Ai, 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 ai. Agora eu estou com frio. Ai, agora eu estou com medo! Minha pobre máquina, é pior do que eu pensei. Rápido, temos que chegar lá antes que o clima mude. Aguente, Smurf. Estamos quase lá. Habilidoso, desligue isso. Não adianta, papai Smurf. Os controles enperraram. Eu sabia. Estamos condenados. É o nosso filho. Eu posso usar isso? Ei, meu guarda-chuva, o que vai fazer com ele? É uma ótima ideia, habilidoso. Todos para trás. Se afastem! Adeus, minha querida máquina do clima. Eu sei que foi difícil para você destruir sua maior invenção, habilidoso. Mas de agora em diante, não vamos mais mexer com a natureza sem considerar as consequências. Sim, papai Smurf! Ah, os dias felizes estão de volta. Ah, esse solzinho está tão gostoso. É mesmo? E como eu vou terminar a minha nova... Ode à chuva! Melhorou? Pão, pelo menos é ecologicamente correto. Isso, Smurf! Peguem só as minhas frutas maduras. Só tem um jeito de ter certeza, robusto. Hum, essa está boa, mas não perfeita Hum, essa precisa de algumas semanas Ô, família! Olha mais e coma menos, viu? Desastrada e rancinza tiveram uma ótima ideia Eu odeio subir E descer também Oh, desse jeito nunca sairemos daqui Ele tem toda razão, não é cruel? Ah, agora aceleramos, esse é o último arbusto Não, esquecemos daqueles dois Eu vou ver se estão maduras Ai, o Gagamel, salve-se quem puder Eu odeio Gagamel Pega eles, coelhos Mas de gato inútil Ah, eu acho que o Cruel vai ter uma bela surpresa Cruel, eu vou transformá-lo em tapete para Saranistar Continuem, ainda estão atrás demais Mais rápido, Cruel, mais rápido, mais rápido, mais rápido Estou achando que já estão cansados Ah é, será que são só eles que estão cansados, é? Eu me rendo Cruel, Cruel Se eu fosse dez anos mais jovem Eu pegaria aqueles pecinhas azuis Ah, Cruel Smurfs, o que aconteceu? Ah, ah, Gagamel e Cruel nos perseguiram, papai Smurf Mas escapamos Ah, eles fizeram a sorte, eu trabalhei com eles Mas infelizmente perdemos nossas Smurf Frutas Bem feito, falta de cuidado causa acidente As Smurf Frutas pertencem ao vencedor e... Eu só queria animar vocês Eu tenho o que vocês precisam para se animarem Hum, Smurf Frutas Oh, papai Smurf, mas esse é seu estoque particular Dividi-las é mais divertido E além disso, eu já comi bastante delas Bom apetite, eu tenho algumas coisas para fazer Tchau, tchau, papai Smurf Hum, o papai Smurf é muito generoso Hum, é, ele faz muito por nós Eu que ia fazer algo legal para ele Ai, do que será que ele gosta? Eu sei, eu vi uma lista das coisas favoritas dele Ah, é? Onde? Em um dos livros do papai Smurf Venham, eu mostro para vocês Eu odeio listas, mas eu amo papai Smurf É esse aqui, não? Não, 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 espera Eu acho que é esse aqui, não? Também não é Eu acho que é esse aqui Ah, eu sabia que era perda de tempo É sim, uma perda de tempo Tenho certeza absoluta que é esse aqui Ai Minhas coisas favoritas É a letra do papai Smurf mesmo Bom trabalho, desastrado Achou a lista É, mas eu já ia achá-la, tá? Bom, vamos ver Canções simples, poesia Venturas bonitas, flores perfumadas Salada de floresta fresca E cogumelos de caverna Uh, então eu vou colher as flores E eu passo a salada Nós ajudaremos E eu vou supervisionar Porque o papai Smurf sempre diz Uma tropa sem um líder é como um navio sem timão Os líderes são... Ai, esperem por mim Já temos tudo, menos os cogumelos E já procuramos em todas as cavernas Deve ter outra caverna por aqui Não, não O papai Smurf sempre diz que os apressados entram onde os Smurfs não ousam pisar Você pode enganar alguns Smurfs por algum tempo, mas não pode enganá-los por... Ai Lá, 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 lá Não tem cavernas por aqui, não é gênio Bom, olha Eu acho que o papai Smurf estava errado Minha nossa Vejam só o tamanho desses cogumelos Ai, vejam aqui Nossa, que lago Smurf lindo E que flores maravilhosas Ih, vocês viram aquilo? Ele tomou daquela água e ficou jovem novamente Sim, que presente maravilhoso para o papai Smurf O presente da juventude É, não, eu acho que é Acho que isso é bastante Esse é o meu lago E vocês são os invasores É um ogro Ei, feioso, desce e me coloca no chão No chão? O que você acha disso? Você é um ogro muito malvado Só queremos um pouco da água Ninguém tira a água do meu lago Sem deixar um presente bonito Ah, isso é perfeitamente compreensível Por isso nós já vamos embora Isso é um bom presente Não, é do papai Smurf É meu agora Pagem de volver o seu Agora, peguem sua água Acerto a água Mas não muito Pai, rápido, rápido, robusto Robusto, espera O que você quer? Eu quero te dar uma surpresa. Vocês desmantos me pagarão por isso. Coitado, não queremos acordar o papai Smurf. É verdade. Fale pra eles. O que queriam fazer? Acordar o papai Smurf? Gordem essas coisas, vamos. Espere, deixe-me ajudá-lo, Augusto. Obrigado, papai Smurf. Papai Smurf. Não é muito tarde para trabalhar em tanto, pequenos Smurf. Nós levamos isso, papai Smurf. Não, 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 não. Todo Smurf deve participar do trabalho. E por falar nisso, o que tem nesse saco? É uma surpresa. Não, ele quis dizer besteiras, papai Smurf. Ufa, eu estou com muita sede. Aqui, papai Smurf. Não beba desse cantil, papai Smurf. Nós vamos buscar água fresquinha pro senhor. Não, não, tudo bem. Bom, eu vou voltar para a cama. Não sou mais o jovem que eu era antes. Mas logo, logo será. Não, essa não, água não deu certo. Aquele ogro enganou a gente. Além disso, ele está com o livro do papai Smurf. Nossa, o papai Smurf vai ficar muito bravo quando descobrir. Então, vamos fazer surpresas pra ele. Assim não ficará bravo. Se eu fosse você, não apostaria nisso. Estão todos prontos? Sim, estamos todos prontos. Aí vem ele. Um, dois, três. Surpresa, papai Smurf. Papai Smurf. Oi, Smurf. Papai Smurf. Sou eu, vamos jogar Smurf Ball? Isso aí, Smurf. Joque de volta. A água funcionou. Mas ele bebeu muito. Ai, não. O que nós fizemos? Estamos bem encrencados sem o papai Smurf pra nos guiar. Peguei. Nossa, que jeito mais legal de jogar Smurf Ball. Puxa vida, mas assim é bem mais legal. Brincar, brincar, brincar. É só o que o papai Smurf quer fazer. Eu sei que se eu falar com o papai Smurf, eu vou... Oi, Smurfs. Por que estou com essas caras? Porque nós temos um problemão, papai Smurf. E ele é você. Não, você é ele. Não, não. Ele é muito criança. Nossa, o que vai ser de nós sem o nosso líder? Vocês querem brincar de Capitão Mandol? Tudo bem. Fiquem em um pé só e façam assim. Vamos, Smurf, ser divertido. Vamos distraí-lo até pensar no que fazer. Agora, pulem com as mãos dos quadris. Agora, pulem na lama. Eu odeio lama. Isso é muito ridículo. Se pudéssemos trazer o papai Smurf de volta ao normal... Hum, talvez tenha uma fórmula no laboratório dele. Bem, nós temos que tentar de tudo. Eu disse que encontraria. Fórmula de reversão da juventude no volume 29. Peraí, ele sumiu. Ai, foi exatamente isso que o ogro pegou. Nós teremos que pegá-lo de volta. Eu posso ir também? Eu posso, eu posso. Desculpe, papai Smurf, mas é muito jovem. Exatamente o que eu acho. O papaizinho Smurf aqui precisa que cuidem dele. Eu sou a pessoa pra isso. Eu não sei o que é pior, gênio. Deixá-lo aqui, eu levá-lo conosco. Eu acho que me levar com você é muito pior. Então eu posso ficar? Sim, mas o desastrado vai ficar de olho em você... ...que estava de olho no papai Smurf. Ah, cuidar do papai Smurf. Não é tão perigoso quanto encarar aquele ogro perigoso. Ah, ai! Quando eu crescer, eu vou aprender a fazer mágica. Peraí, isso não é justo. Quem trancou o laboratório? É melhor ficar aqui, papai Smurf, porque Smurfs jovens não devem... Tudo bem, tá legal. Então vamos brincar de esconde-esconde? É sua vez. Agora feche os olhos e conte até mil. Até mil? Por quê? Você não sabe contar até mil? Ah, é claro que eu sei. Não sabe, não. Eu sei sim. Não sabe. Sei. Não sabe. Eu vou te mostrar, papai Smurf, espertinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Eu vou atrás dos outros Smurfs. Cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta. Ah, gênio, o papai Smurf pequeno foi pra... Não precisa me ajudar, desastrado. Sessenta e um, sessenta e dois... Mas, gênio, e se o papai Smurf pequeno se esconder? Mas, ele tem que se esconder. E eu tenho que encontrá-lo. Estamos brincando de esconde-esconde. E você me fez perder a conta. Ah, nossa, desculpe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Olha ele ali! Está dormindo, é a nossa chance! Ah, ele não me assusta! Puxa vida, deve estar em algum lugar por aqui! É isso que estão procurando? O livro pertence a mim agora. E vocês vão pertencer a mim logo! Ah, não faça o céu! Vocês não podem fugir! Ah, não é minha razão! Por favor, senhor ogro, deixa a gente ir embora! Ninguém sai sem que eu ganhe um presente. Mas, a gente não trouxe nada! Eu trouxe! Não, não pode enganar um ogro duas vezes. Ah, não tem nada! Olha! É uma surpresa muito legal, sabe? Mas, se você não a quer... Me dê um presente. Eu adoro surpresas. Quem me tá com um livro? Um livro? Ah, esse anel! Não olhem pra mim! Será preciso mágica de verdade pra enganar o ogro de novo! Papai Smurf é o único que sabe usar mágica. Ou sabia. Não conhecemos nenhum outro mágico. Mas, nós conhecemos um mágico! Quê? O cardamelo? É muito bom tomar um solzinho bem longe daqueles seres azulzinhos. Tomara que eu pegue um belo peixão pra fazer aquele sopão. Oi, gatinho! Alguns Smurfs passaram por aqui? Hum, acho que não passarei tanta fome assim. Você disse Smurfs, é? Sim, Smurfs! Ei, você é um ogro? Um ogro? Não, 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 não. Eu sou um mago gentil e amigo. É mesmo? Nossa, você é feio bastante pra ser um ogro. Mas você é um cruel! Pega ele! Ah, o gatinho quer brincar? Você não me pega! Não o deixe escapar! Não! Peraí! Você não é um mago legal! Pode parar, seu Smurf miserável! Eu te peguei! Volta aqui, volta aqui! Não o deixe escapar! Pega ele! Ele foi por ali! Espero que eu nunca veja outro Smurf outra vez. Cruel! O Gargamel! Ah, mais Smurfs! Vão embora! Eu estou muito velho para correr atrás de vocês, seus pestinhas! Mas, Gargamel, nós achamos exatamente o que precisa! E o que seria isso? Sabemos onde tem um lago que deixará o senhor jovem! Vocês encontraram a fonte da juventude? Sim! E mostraremos onde fica! Se prometer, pegar de volta o nosso livro de um ogro que mora lá! Mas como vou saber que há uma fonte da juventude? E como podem provar? E como podem provar? Provar! Provar! Oi, gente! Nossa, quanto tempo! Olha, esse é o mago que me perseguiu! Vamos pegá-lo! Calma aí, papai Smurf! Nós precisamos dele! Papai Smurf! Esse é o papai Smurf? Então a história é real! Ei! Pra quem você acha que está olhando? Me ponha no chão! Da próxima vez, vê se se mede com alguém do seu tamanho! Muito bem! Eu pegarei esse livro precioso, mas levem-lhe até a fonte da juventude! O lago fica dentro da caverna! E o ogro também! Ele não é páreo para minha magia! Esperem aqui! Pegarei o livro de volta! Gente, ele nem perguntou onde o livro está! Não podem confiar nele! Qualquer Smurf pode ver isso! Tem razão, papai Smurf! Mas apesar disso, ele pode nos ajudar! Vamos! Ah, nem sinal do tal ogro! Essa será muito fácil! Ninguém pega minha água sem me deixar um presente! Um presente? Sim, sim, claro! Eu tenho um aqui dentro em algum lugar! Ah, aqui está! Você é um ogro agora! Mas o lagarto não demora! Alguma coisa saiu errado! Eu o transformarei numa doce borboleta! Nossa, ele é um mago muito tonto! Por isso pedimos a ajuda dele! Anda e vamos pegar o livro! Muito bem! Você pediu por isso! É isso! Bem feito pra ele! Ai! Puxa, Fisa! Isso não são os autos do Passat! Talvez o papai Smurf subisse os seus ombros de Smurfette! Papai Smurf! Papai Smurf! Tô aqui! E o livro também! E o livro também! Calma, papai Smurf! Eu te entendei! Eu te entendei! Ele está perto! Corra, Cuel! Corra, Cuel! Corra, Corra! Rápido, rápido! Corra, Corra! Miau, Miau! O senhor entendeu, papai Smurf? Queríamos deixá-lo um pouquinho mais jovem! Era uma surpresa! Mas agora é tão jovem que não pode mais guiar a gente! Quer dizer que quando eu crescer serei o líder de todos os Smurfs? O primeiro e único papai Smurf! É! Tudo bem, o que estamos esperando? Ele já está lá dentro há um tempão! Tomara que ele saiba o que está fazendo! Essa não! Papai Smurf! Está tudo bem? Papai Smurf! Olá, meus pequenos Smurfs! Oh, papai Smurf! É tão bom ter você mais velho de novo! Bom, eu não sou tão velho assim! 999 mil! Acabei! Papai Smurf, lá vou eu! Gênio, o papai Smurf está bem ali! Ah, eu já disse para não me dar dicas de onde ele está! É melhor desistir, papai Smurf! Nenhum Smurf é mais esperto que o gênio! Hehehe! Tchau! Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. Eram muito bons! Mas existia também Gargamel, o feiticeiro perverso, e ele era muito mal! Eu odeio os espacos! Odeio vocês! Eu vou pegar todos vocês! Nem que seja a última coisa que eu farei! A floresta ainda existe, e se prestarem atenção, vocês ouvirão os gritos de Gargamel. Se forem bonzinhos, conseguirão dar uma olhadinha nos Smurfs. Os Smurfs! Ai, nha-nha, papai! Habilidoso, essa foi a coisa mais Smurf que você já fez. Obrigado, papai Smurf! Ah, o bebê adorou! Ai, nha-nha, ai-nha! Quando você é um bebê Smurf, o mundo é cheio de maravilhas! Papai Smurf! Papai Smurf! O que foi que aconteceu? O que houve? Aconteceu alguma coisa com o rio! Os peixes estão agindo de forma estranha! É melhor vermos isso agora mesmo! Está totalmente certo, papai Smurf! Como o senhor sempre diz... Gênio, você e o desastrado cuidem do bebê! Mas, papai Smurf... Nossa, gênio, mas que sorte! Nós vamos ficar e brincar com o bebê! Você disse sorte? Sorte! Toda vez que uma coisa empolgante acontece, ficamos com o senhor Fralda Suja! Ah, que isso, gênio! Nada é mais importante do que cuidar do bebê! Hum, se o papai Smurf reconhecesse realmente os meus talentos excepcionais... Mas... Ah, não! Eu tenho que cuidar do bebê! Nunca vi nada assim! O que acha que é, papai Smurf? Eu acho que é poluição mágica! Poluição mágica? Temos que descobrir de onde vem! Nat Segundo, você tem que levar os peixes, sapos e animais sedentos da floresta rio acima, onde a água é potável! É pra já, papai Smurf! Olha isso, papai Smurf! É por aqui que está entrando! Oh, papai Smurf, o que vamos fazer? Habilidoso, construa uma barragem! Quero essa coisa fora do rio Smurf! Smurfette e eu vamos segui-lo até a sua forte! Deixa comigo, papai Smurf! É, Smurfette, essa é a fonte da poluição mágica! O Lago Podre do Gargamel! Sim, ele joga seus experimentos fracassados no lago! Eca, que nojento! Esconda-se, vem vindo alguém! Estou dizendo, cruel, as coisas têm que melhorar! Eu tentei de tudo pra pegar aqueles nojentos dos Smurfs, mas eles sempre conseguem me enganar! Por quê? Essa fórmula mágica de gigantismo que me deixaria grande o bastante pra esmagar a vila dos Smurfs falhou! Smurficidas encantados para aniquilar todas aquelas criaturinhas azuis de uma vez por todas foi inútil! A poção de redução mística para reduzir o tamanho da floresta ou de um incapacho para os Smurfs não terem onde se esconder, fracassou! Ah, cruel, eu daria tudo o que tenho para pôr as mãos num único Smurf! Corre! É o que está havendo! Cuidado, seu gato inútil! Corre, Smurfette! Corre! Veja só o que fez, seu saco de pulgas inútil! Por aqui, Smurfette! E agora, papai Smurf? Temos que voltar ao meu laboratório e achar uma solução antipoluição. Não há como saber que efeito a poluição mágica de Gargamel terá nas criaturas vivas. Oh, eu me sinto péssimo! Muito mal! Beber a água daquele lago me deixou com náuseas! Esperem até eu pôr as mãos naquela bola de pelos felina! Estou muito mal! É melhor eu descansar um pouco! TR Zero! Não, não é isso! Tortas são redondas! Então, papai Smurf, posso ajudá-lo com sua solução antipoluição? Não, obrigado, gênio! Mas como o senhor diz, papai Smurf, é melhor dois Smurfs do que um só! Gênio, por que você e o desastrado não levam o bebê pra passear? Mas eu acho que o desastrado faria bem essa simples tarefa sozinho! Como acabou de dizer, gênio, é melhor dois Smurfs do que um só! Ah, gênio! Acabou de dizer isso! Tá tudo bem, papai Smurf, se o senhor disse, então deve ser verdade! Vamos ver agora! Sim, ou melhor... Não! O que foi? Aquele gato inútil! Eu me sinto um trapo! Eu já estou indo, seu pedaço de carne podre! E eu tenho umas contas pra acertar com você! Não, não! Não tente ser agradável comigo! Não vai dar certo sua bola de pelos imunda! Por sua causa, eu caí no lago podre! E agora eu peguei uma gripe! Sei lá! O que é isso? Eu estou engolhendo! Não! É tudo culpa sua, seu saco de pulgas miserável! Isso mesmo! Corra, corra, seu covarde imundo! Corra! Isso é impossível! Eu estou do tamanho de um Smurf! O que eu vou fazer? Eu não alcanço nem as minhas poções para me curar, Cruel! E você, seu gatinho mais lindo do mundo! Não, 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 gatinho! Não, não! Eu tenho que achar alguém que me ajude! Já sei! Eu só tenho um mago que pode ter a solução! Eu nunca pensei que me ouviria dizer isso, mas... Papai Smurf! Socorro! Papai Smurf! Papai Smurf! Qualquer Smurf! Socorro! Como eu pude ser tão um bobo! O socorro é pra mim, suave idiota! Eu deveria me desfazer dos químicos com mais cuidado! Ah, botar um ovo, pico torto! Ah, não! Aconteceu de novo! Agora, agora eu estou do tamanho de um ratinho! Aqui estarei mais seguro! Eureka! Eu achei, Smurfette! Eu achei! Ah, que maravilha! Papai Smurf! Temos que jogar minha solução antipoluição no rio Smurf agora mesmo! Isso vai reagir à poluição mágica de Gargamel, Nath! Ah, está funcionando, Papai Smurf! Sim, o rio está salvo! Ah, isso é ótimo! Agora posso deixar todos os animais beberem! Os sapos e peixes voltarão pra cá! Infelizmente, Smurfette, você e eu temos que ir até Gargamel e limpar o lago dele também! Ah, que bom! Aquele estilo já se foi! Ai! Ei, gênio! Podemos descansar um pouco? Claro! Que diferença faz, né? Ah! Ah, qual é, gênio? Não fique triste porque o Papai Smurf não pediu sua ajuda! Ele quase nunca pede a minha ajuda! É verdade! Como o Papai Smurf sempre diz, gênio, você e o Desastrado vão cuidar do bebê! É, gênio! Nós formamos uma boa dupla, não é? Ai, ai, meu que é? Ai, eu brinquei! O que é? Me ponha já no chão, seu bebezão! Ei, bebê, o que você achou aí? É o Gargamel! Nossa, o que aconteceu com ele? Eu encolhi, seu palhaço azul, o que lhe parece? O Papai Smurf é o único que pode reverter esse encanto horrível e vocês têm que me levar até ele! Hum, Gargamel, é exatamente o que eu pretendo fazer com você! Afinal de contas, Desastrado, como o Papai Smurf vai ignorar o valor de um Smurf que capturou o Gargamel? O Gargamel pode ficar na vila de brinquedos do bebê até o Papai Smurf voltar! Ora, isso é revoltante! Oh, Papai Smurf, sua solução antipoluição funciona, Smurf, bem! Sim, Smurfette, mas espero que ninguém tenha sido afetado por essa poluição horrível! Incrível! Simplesmente incrível! É verdade, Papai Smurf, me ajude, por favor, eu lhe imploro, é minha única esperança! Mas primeiro, Papai Smurf, o senhor deve concordar que um discurso da vitória é necessário! Ah, se eu estivesse normal! Primeiro o essencial, gênio! Não, não! Incrível! O que é que eu vou fazer? Foi sua culpa, Gargamel! É o que acontece quando se ignoram as regras da natureza! Ah, Papai Smurf, Papai Smurf, por favor, eu nunca mais farei isso, por favor, me devolva ao meu tamanho normal, por favor! Eu acho que nós devemos ajudar essa pobre criatura, Papai Smurf! Ah, muito bem, Gargamel, mas eu não sou nenhum bobo para fazer com que você volte ao tamanho normal aqui na nossa vila! Ui, Papai Smurf, isso seria ingenuidade! Nós vamos levá-lo para a floresta onde o Gargamel de tamanho natural não fará mal algum! Como eu posso ajudá-lo, Papai Smurf? Ah, você e o desastrado cuidem do bebê! Ah, ele fez aquilo de novo! Ah, bom, é como o Papai Smurf sempre diz! Fique quieto, desastrado! Não, gênio, Papai Smurf nunca me disse isso! Você sim! Eu quero ser útil para outra coisa! Espere até eu dar o sinal, habilidoso! Não podemos fazer isso logo! Claro, Gargamel! Prenda a respiração! Puxa vida! Tomara que eu não o tenha esmagado! Não aconteceu nada! Ainda sou o mesmo! Você é um desastre como um mago! Sua solução foi um fracasso! Você nunca foi bom nisso! Seu bode velho sem talento! Isso não é legal, Gargamel! Ah, não! Incrível! Eu estou do tamanho de um inseto! Eu acho que nem a minha solução antipoluição pode ajudá-lo, Gargamel! Papai Smurf, eu nunca serei curado! Bom, parece que você encolhe toda vez que faz alguma coisa de mal! Talvez se você fizesse algo de bom, Gargamel, você pudesse crescer! Algo de bom? Você deve estar brincando, bom? Eu? Acho que é a única esperança! Papai Smurf, uma borboleta ficou presa na teia de uma aranha! Eu vou lá soltá-la, Papai Smurf! Ah, só um minuto, filho! Pode ser a chance de testar a minha teoria, Gargamel! Ah, essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi! O que pode haver de bom em fazer o bem? Simplesmente ridículo! Ai, que jo sacreblei! Coitado, Gargamel! A aranha! A aranha! Ai, socorro! 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 Aaaaaaah! Estava certo, Papai Smurf! Ajudar aquela borboleta lhe fez crescer, sim, pelo menos um pouco! Sim, Gargamel! Há muito bem a ser feito neste mundo! Às vezes, parece que há tanto bem a ser feito que é difícil acompanhar! Eu que o diga! Ah, eu estou vendo um bem que pode ser feito agora! O que acha de ajudarmos aqueles pobres esquilos? Bem, foi a última noz, Papai Smurf! Ora, muito bom, Gargamel! Eu devo ter carregado umas mil nozes lá pra cima e olha pra mim, não cresceu o sentido! Tenha paciência, Gargamel! Às vezes, o efeito de uma boa ação leva um tempo! Viu, Gargamel? Suas boas ações estão desfazendo os efeitos da sua poluição mágica! Sim, mas quando eu voltarei a ser normal? É difícil de dizer! Você tem que continuar com o bom trabalho! Ah, impossível! Ah, Papai Smurf, se o Gargamel passasse um tempo lá na nossa vila, veria que fazer o bem é fácil! Ah, é uma boa ideia, Smurfette! Por favor, Gargasmurff, fique parado! O quê? Gargasmurff? Eu nunca vi joelhos tão magrelos, pernas tão tortas e uma barriga tão... Costure logo essa calça, seu azulzinho falante e... Ah, não! Gargamel! E de teu nobre talento! Eu... Eu nunca vi tanta criatividade num Smurf tão pequenininho! Bondade dizer isso, Gargasmurff! Ah, Gargasmurff! Ah! Por isso, quero todos os Smurffs ajudando o Gargamel com boas ações! Ah, eu acho que não vai ajudar nada! Não é meio perigoso tê-lo aqui, Papai Smurf? Não, porque o encanto dele vai impedi-lo de nos fazer qualquer mal! Eu odeio isso! E eu também odeio! Vai, Robusto, vai! É legal da sua parte me ajudar a misturar as tintas, Gargasmurff! Ah, eu faço tudo pra não encolher mais! Não, não erra pra misturar as tintas desse jeito! Mas eu admito, virrou um Smurf multicolorido! Oh, moça, Gargamel! Quanta gentileza regar minhas flores! Ainda vai se tornar um Smurf do bem, Gargamel! Eu não quero ser bom, você ouviu? Eu quero ser mal, mal, mal! Oh, minhas flores! Pode parar com isso agora! Eu não aguento mais ser bom! Ah, que bombo, não! Eu adoro flores! Vou pegar mais água para que elas nunca sintam sede! Eu vou até cortar as ervas salinhas! Ah, essa foi por pouco! Você está muito engraçado com o chapéu Smurf, Gargamel! Não me encha, seu azulzinho sem graça! Quer dizer, quer dizer, eu fiquei muito deprimido com essa coisa de me encolher! É mesmo? Então toma, isso aqui vai animá-lo! É uma surpresa! Ah, um presente? Pra mim? É, você vai explodir de emoção! Seu nojentinho! Ah, não! Obrigado pelo presente! Com certeza ele me animou! Eu não aguento mais isso! Você é o único Smurf que não me deixa louco! Nada de bom que eu faça parece quebrar esse encanto do encolhimento! Pra você é fácil dizer, vai crescer um dia! Mas eu... Eu acho que serei do tamanho de um Smurf pelo resto da minha vida! É bondade sua me ajudar a consertar a minha carroça, Gargamel! É, mas não é bom o bastante pra me fazer bem algum! Paciência, Gargamel! Papai Smurf sabe o que está fazendo! Passa a chave, por favor! Ai! Socorro, Gargamel! Mas o que eu devo fazer? Tenta levantar rápido! Tá certo! Isso, Gargamel! Tá dando certo! Sim, sim! Estou fazendo tanto bem que eu estou crescendo! Tá legal! Eu já saí! Ih, você cresceu mesmo! Eu estou! Eu estou! Logo eu terei o tamanho normal novamente! Corra, Papai Smurf! Corra! Eu crescerei o bastante pra esmagar todos os Smurfs que houver! Oh, poxa! Hã? O quê? Ah, não! Ah, sinto muito, Gargamel! Você é muito perigoso para continuar aqui em nossa vila! Sinto muito, Papai Smurf! Ah, o que eu estou fazendo? Ah, estou começando a agir como eles! Essa sua doença da poluição mágica é imprevisível! Quem precisa de sua fila boba? Eu posso fazer o bem na floresta também! Ah, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Sou eu, sua coruja bobona! Ah, como sinto falta de pisar em insetos, esmagar flores, gritar com criancinhas! Ah, acho que poderia estar pior! Poderia estar chovendo! Ah! Ah, que dia lindo, Papai Smurf! Sim, é sim, Alfaiate! Um dia maravilhoso! Ah, Papai Smurf! Ah, Papai Smurf! Agora que a poluição acabou, tudo bem se formos nadar no rio? Mas é claro, Smurfette! Você teve uma ótima ideia! Fique de olho no bebê, desastrado! Eu vou nadar um pouco! Ah, claro, gênio! Aga, aga, aga! Tudo bem, bebê, eu vou pegar mais água! Preguiça, fique de olho no bebê! Mas que noite terrível! Não posso nem ir pra casa com aquele gato idiota por lá! O que é isso? Ah, Smurfs! É o que eu precisava! Café da... Não, 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 eu não, eu esqueci! Eu não posso nem assustar mais os Smurfs! Como coisinhas tão pequenas se divertem tanto! Mas sobraram só eles pra me fazer companhia! Todo o resto quer me comer ou me esmagar! Até o Cruel! O Cruel, socorro! Ah! Oh, não, o pequeno Smurfs, não! Uau! Oh, não! Puxa vida! O Cruel vai pegar o bebê! Pare com isso, saco de pulgas! Por que não escolhe alguém do seu tamanho? Não olhe pra mim! Afinal, eu também não sou do seu tamanho! Oru! 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 Estou curado! Eu voltei ao meu tamanho normal! O que foi, seu gato nojento? Eu vou fazer um par de luvas com a sua pelagem ou, quem sabe, um tapete! Ah, sim! Um par de meias, ou um chapéu, ou talvez um... Boa noite, meus esmarfinhos! Boa noite, Papai Esmarfin! Eu achava que a vila era perto daqui! Pelo que me lembro, Cruel, você vira à esquerda no rio ou era à direita?